Toma boas polícia, xaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxax Desculpa, 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 desculpa. Ó, o que é? Aí, esquivou. Ó. Ó, cara. Enquanto ele bate, ele não esquiva. Claro que... Claro que não, né? Não, ele demora muito pra parar de bater. Eu vou entrar aqui. Aí, descobriu a saída. Descobriu continuar o assunto do tutorial, parabéns. Sozinho, sem eu falar. Amém, esquivão. Ou entra. Ai, que delícia, cara. Vai pra esquerda, hein, rápido. Vai pra esquerda, rápido. Pega aí o escudinho. Aperta ESC. Vai no inventário. Não, não é aí. É no outro. Lando do lado. Puta, que parece. É ESC de novo. Não, porra. Volta, volta. Aperto aí e passei essa porra da tela. Deu, ó. Agora tá assim direito. Ou vai com o mouse também, é mais fácil. Ali em cima, ali em cima, ali em cima, no pano dentro da tela. Aí. Não é de baixo. Não. Caralho, aqui. Que biscodo aqui. Aí. Agora dá ESC. Ah, é. Backspace. Back. Agora ESC, se tu quiser. Shift to defend. Qualquer coisa. Na porcentagem que der, o escudo, né. O que é isso? Pode não. Vai lá, caralho. O que tem aqui? Tem a continuação do tutorial, puta que pariu. O que que tem aqui? Um dinheiro. Uma arma. Aí eu quero. Anda, velho. Equipa logo, seu porra. Que bota, seu porra. Equipa no lugar da... Você pode vir. Uma chora de mão, aí. ESC. Aí. E? Aí, agora tá aí. Tem porra nenhuma aí, cara. Isso daí é tudo negócio pro... É tudo negócio pro controle, cara. É tudo tutorial pro controle. Olha, eles estão me soltando. Sai, menino. Sai, menino. Sai, menino. Pera aí, cara. Pô. Não, é por aí. Eu acho que você vai por aí. Deixa eu ver. Aham, é por aí. Me sentiu os filhos black agora. Uhum. Vai pra esquerda. Vou abrir aqui. Não, dá. Vai pra esquerda. Tu vai por aí mesmo. Tu vai entrar aí mesmo. Vai pra esquerda. Não dá pra cair. Ah. Vai pra isso. Aí, pra direita. Agora desce a escadinha. Desce, não sobe. Por quê? E abre a porta. Por quê? Porque tu vai precisar dessa porta aberta. Por quê? Agora sobe. Não, não. Volta, 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 volta. Volta e senta na fogueira. Sentar onde? Na fogueira. Com o pau caroado. Daí, agora aperta. Agora sai. O que tem lá em cima, Bruno? Agora faz o seguinte. Tu sobe a escada, vai estar mais ou menos na metade e dá uma rolada pro lado. Vai estar mais ou menos na metade. Eu faço assim? É. Só que pro outro lado, né? Tá. Não, peraí. Olha, vai, vai, vai. Porra, eu falei. Eu ainda te falo as coisas. É. Não, volta, 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 volta. Volta lá naquela salinha. O que que será que eu tenho? Não, caralho, não. Agora não. Por quê? Volta lá naquela salinha. No outro lado, no outro lado. No outro lado. Aí, fala com o tiozinho aí que tá morrendo. Fala. Não mata ele logo, não é fácil. Agora, fica apertando o E até ali. A gente dá os itens. Aí. Aí. Agora sobe lá. Só isso? Só isso, só isso. Isso por baixo ali. É, o item. Eu posso usar? É. Puta que pariu. Agora vai na fogueira. Pra que que eu vou usar esse item? Pra recuperar a vida. Assim? É. Mas só que não vale a pena usar agora, né, caralho? É. Você entra na fogueira e volta lá em cima. Que é a minha fomega. Que esquadrão classe A, porra. Eu defenderei aquela bola, sim. Não. É a porra de uma bola gigante, claro que eu teria defendido. Ah, sim. Eu defendo. Ah, claro. Com duas mãos. Vai lá. Provavelmente eu acho que é Hitler. Ah, não. Não é Hitler, não. É Hitler. Não é Hitler, não. Vai lá. Que isso? Ah, é assim. Ah, é. Das mãos, é. Vai. Me dá arma. Manda, vai. Me dá arma. Andei de usar no F2, acho que... Vai. Agora pega o catalisador ali no lado direito. Direito. Aqui. Opa, e que pariu. Volta, caralho. Pra trás, tá pra trás, tá indo, tá voltando, meu Deus. Tá mais perdido que isso aí que a gente rotei. Ah, aqui? É, aí. Tá, vou lá. Pega aí. O catalisador. Aí, agora vai inventar a equipe. Ei. Não, não, para. Para, meninos. Aperta a SK logo, caralho. Dê, agora vai. Aperta a R. Bem. Aperta a R. Recupera a vida com item. Tem isso. Agora, vai. Não, não fica spamando que... Que ele tem vezes que ele buga e não capeta. E também, assim, tu vai quebrar o BW, né, caralho. Tá. Anda. Vai. Aperta a SK. Vai lá em cima. No lado da arma. No lado. Agora a equipe troca o trilhador. Deu. A SK. Despeço, caralho. Como é que é isso agora? Vê. Troca de arma. Arte ou Firebolt. O que que tem aqui? Reza inimigos aqui. Socorre. Segura o espaço, caralho, pra correr. Agora eu pulo. Uhum. Vou pular com a de cima. Com a de cima na vida. Lavou a loja? E aí E aí